Você já se perguntou por que a Capcom fica tentando colocar novos protagonistas em Street Fighter? É porque na verdade Ryu não é o verdadeiro protagonista da história da franquia, você só não tinha percebido isso antes. E eu e o Ryoran vamos te provar agora nesse vídeo que isso era até muito óbvio e estava na nossa cara o tempo todo, só estávamos ocupados demais dando Shoryukens para perceber. Aliás, estamos quase na meta de 100 mil inscritos, então eu te proponho um desafio, se inscreva agora no canal. Sem 4 vídeos nenhum te surpreender em nenhum momento, pode tirar a inscrição e nunca mais voltar aqui, estamos combinados? Mas falando sobre viver as coisas de uma forma diferente, eu vou te dar uma dica que na real mudou a minha vida. Ó brother, você deve ter visto que não apareceu nenhum aviso por aqui dizendo que a publicidade a publicidade paga ou coisa do tipo. É porque não é, na verdade é porque é de alguém da FGC. Para editar, escrever roteiros, pesquisar e fazer esse conteúdo que você assiste aqui toda semana eu fico horas e horas na frente do PC. Eu passava muito tempo com dor de cabeça, com os olhos acrimejando. Quem trabalha com PC sabe, quem trabalha na frente do monitor, quem joga muito videogame, isso acontece por causa do espectro de luz azul. É uma coisa que tem em qualquer lugar como lâmpada, como monitor, computador, como o seu celular. Essa luz azul é muito ruim para os seus olhos. O que resolveu isso para mim foi a Titãs. Eles fazem muitos óculos específicos para esse tipo de coisa, com alto contraste, para você melhorar jogando games, por exemplo, com uma lente amarela, com uma lente marrom ou lente transparente. Então eles conseguem fazer um serviço que seja personalizado para sua necessidade. Como esse óculos aqui que é com lente marrom. Desde então eu não sinto mais dor de cabeça. Claro, essa é uma questão comigo. Mas eu não tô mais sentindo dor de cabeça, cara. Você tem noção de como isso muda a tua vida? Eu usava filtro no Windows com... Cara, era tudo amarelo. Na real, parecia mijo. Eu perdi a qualidade das cores todas, porque eu tentava evitar essa dor que vinha. E esse óculos aqui que não é... não muda muita coisa nas tuas cores. Você acostuma muito rapidamente nessa diferença. E ele é sensacional. Eu tô recomendando isso sem receber um centavo, porque é o melhor óculos que eu já tive na minha vida. É muito confortável. Vem com um monte de coisa. Quanto mais vai ficar exposto a coisa ruim, pior. E quando vem de alguém que faz parte dos jogos de luta, que ajuda, que tá nos eventos, mudou a minha vida. E eu recomendo você que mude também. Falei com os caras, inclusive, que eu ia fazer isso. Eles deram um cupom de desconto. Dê uma olhada. Entra no site. Vê se você acha alguma coisa legal pra você. O ponto de desconto tá aqui. Você usa ele. Vou colocar um link na descrição, no comentário fixado. Mano, recomendo de verdade. Óculos da Titãs. Então bora. Vamos começar com um aviso. Pode haver detalhes e situações que uns entendam de uma forma e outros de outra. Infelizmente isso é normal, pois a Capcom muda o que é canônico e não com bastante frequência. Então não vou me aprofundar muito na história de cada personagem, mas sim fazer um resumão de fácil entendimento sobre a história base de Street Fighter. Isso na ordem cronológica da história, não dos lançamentos dos jogos. Assim fica mais fácil entender toda a situação. Por que o Ryu não é o protagonista da história? A história de Ryu começa efetivamente com Akuma, que se entregou aos poderes malignos para ficar ainda mais forte. Ryu foi adotado e treinado por Gouken, irmão de Akuma, e após seu treinamento partiu pelo mundo em busca do mais forte. E é aqui que acontecem os eventos de Street Fighter 1, onde Ryu luta com vários lutadores fortes, como Sagat, enquanto tenta domar o poder maligno que ele tenta dominá-lo, o que mais pra frente ele consegue fazer. E é isso. Essa é a história de Street Fighter 1, o único jogo em que Ryu é efetivamente o protagonista da história, mas em todos os outros ele não é. Mas qual seria o motivo? Embora Ryu seja realmente o protagonista da franquia Street Fighter, servindo como o garoto propaganda da franquia, ele não é o protagonista da história principal de Street Fighter. São coisas bem diferentes. Por isso, embora tenha uma história própria destacada, se você reparar bem, para a história principal da franquia, Ryu é praticamente irrelevante e só aparece quase que por obrigação nela. Tanto que a Capcom tentou tirar totalmente o foco nele em alguns dos jogos da série. Isso leva a uma pergunta, então quem são realmente os verdadeiros protagonistas da história de Street Fighter? É aqui que as coisas ficam interessantes. Vamos lá. Antes de ser o ditador que conhecemos, Bison era um proeminente lutador de artes marciais que queria ser cada vez mais forte, mas que tinha tendências psicopatas. Seu mestre de artes marciais o ensinou sobre o Psycho Power, uma energia poderosa que o ajudou a conquistar muitas coisas, mas aquilo não era o suficiente para as ambições dele. Quando percebeu que o ódio aumentava a potência daquele poder, Bison separou de seu corpo toda a sua parte boa, criando assim a Rose e se transformando em um ser puramente maligno. Com isso, começou a construir em diversos lugares do mundo a Shada Lu, seu grande império tecnológico de armas e drogas, chegado a muito sangue de quem atravessasse seu caminho. Com exemplo, a sua força são as Dolls, seu esquadrão particular de assassinas escolhidas a dedo e foram capturadas em várias partes do mundo quando ainda eram crianças, unicamente para sofrerem lavagem cerebral e saciarem todos os desejos do ditador, seja eles quais forem. Mas tudo aquilo ainda não era o suficiente para ele, por isso criou o Psycho Drive, uma máquina que amplifica ainda mais seu poder, mas ela tinha um preço. A energia que ele estava acumulando era demais para um corpo humano normal, por isso ela consumia o hospedeiro rapidamente, então quanto mais usasse, menos tempo de vida teria. Por isso, a solução escolhida por Bison não foi desistir, mas sim colocar a alma dele na máquina e criar ou modificar corpos sobressalentes fortes o suficiente para hospedarem a essência dele sempre que fosse preciso. Assim, Camille, o brinquedo favorito do ditador, foi criada, e o mesmo vale posteriormente para outros personagens como Abel e Ed. Além deles, vários outros lutadores também são ligados a Chadalu, como Balrog, Vega e Bird. Na verdade, toda a história principal de Street Fighter gira em torno do principal vilão da franquia, Mr. Bison ou M. Bison, fale como você achar melhor. Isso inclui os verdadeiros mocinhos da franquia. E é aqui que começa a história de Street Fighter Alpha 2 e 3. A detetive policial Chun-Li foi investigar a tal da Chadalu para saber o que aconteceu com seu pai que trabalhava na narcóticos e desapareceu quando atravessou o caminho de Bison. Lá, ela encontrou com Charlie Nash e Gilly, ou Guile, como quiser, e também estavam investigando a organização, então juntos decidem parar Bison. Esses são os mocinhos da história de Street Fighter, pelo menos na série Alpha, mas eles não estavam sozinhos. Camille, ou Camille, estava a serviço do ditador quando foi libertada da lavagem cerebral por Dalsim e com isso percebeu que as outras dolls também estavam sendo usadas durante todos esses anos e foi lá tentar salvá-las. Juntos, eles enfrentaram as dolls e outros funcionários da Chadalu, como Balrog e Vega. A Camille se provou a mais forte e conseguiu vencer suas irmãs, utilizando o Psycho Drive para libertá-las da lavagem cerebral e salvar todas elas. Paralelo a isso, Chun-Li lutava contra Bison do lado de fora da base da Chadalu, enquanto Gilly e Nash colocavam bombas em todo lugar para destruir o Psycho Drive. Mas o ditador aparece e Nash decide de segurá-lo para que morra na explosão. Assim, todo mundo poderia sair com segurança e a máquina seria destruída junto com a Chadalu. O sacrifício do mocinho da história deu certo, quer dizer, quase. Por ser a parte boa de Bison, Rose tinha ido até lá para tentar pará-lo e levá-lo para o lado do bem, mas o ditador aproveitou isso para se hospedar no corpo dela e ficar escondido até que um novo corpo fosse preparado para ele. O que iniciou a história de Street Fighter 2. E o Hyou? O Hyou nesse game foi apenas uma das várias vítimas de Bison, sendo capturado para ser testado como corpo sobressalente do vilão, mas foi salvo por Ken e essa foi resumidamente toda a participação dele nos eventos principais. E para entender o motivo disso, precisamos ver outro ponto. Em Street Fighter 2, Bison estava reerguendo a Chadalu e agora, sem corpos sobressalentes e sem as Dolls, precisava de mais lutadores fortes para a organização. Inicialmente, ele criou a divisão de armas chamada Sin, onde vários experimentos começaram a ser criados, mas ele queria mais, por isso anunciou mundialmente um torneio de artes marciais com o objetivo de conseguir novos lutadores fortes ou destruir eles para que não entrassem em seu caminho. Iniciando assim o World Warrior. Mais uma vez, Gil e Chun-Li partem, não para serem campeões como a maioria dos lutadores, mas para enfrentarem e destruírem o mal. Só que nem tudo saiu como esperado. Akuma também queria lutar contra os mais fortes, e com raiva devido a um encontro anterior onde perdeu, aplicou covardemente um golpe devastador de surpresa em Bison, destruindo assim o novo corpo do vilão. Com Bison morto na frente de todos, a Chadalu acabou caindo em desgraça, e então novos tempos começaram, iniciando assim a história de Street Fighter 4. Dessa vez o Ryu foi importante? Então, o Bison ainda queria o corpo dele, mas o corpo de Kami e de vários outros ali também serviriam. Em alguns lugares a Capcom diz que ele foi o campeão, em outros diz que não, mas de fato o que a gente sabe é que com a aparição de Akuma em Super Street Fighter 2 não houve campeão. Ryu foi apenas só mais um lutador selecionável no torneio, e continuou normalmente o que já estava fazendo, que é continuar sua jornada vagando por aí em busca do mais forte. E o motivo disso ser destacado eu já vou te explicar, porque em Street Fighter 4 enfim chegou uma grande mudança. Nesse jogo, o Bison não era o grande vilão, então finalmente as coisas mudaram para o Ryu? Bom, vamos voar. Mais uma vez, Gilles e Chun-Li estão investigando experimentos sendo feitos com humanos, e junto a Kami descobrem que a Sin, aquela divisão de armas da Chadalu estava operando sozinha. Então eles descobrem que a organização é liderada por Seth, uma inteligência artificial criada para ser um dos corpos de reposição de Bison, mas que por ter poder de copiar tudo o que vê, se tornou o cabeça da organização devido ao seu conhecimento e inteligência. O plano dos vilões é criar um exército de super soldados usando uma máquina que rouba a energia dos lutadores, assim Ryu acaba se tornando um alvo novamente, mas mais uma vez no fim acaba sendo salvo pelos amigos heróis, terminando nisso a participação dele na história do jogo. Mas quem é inscrito aqui do canal já conhece a impressionante história dos bastidores da produção de Street Fighter 4, e provavelmente já entendeu. Mas em resumo, são Gilles e Chun-Li que tomam a frente outra vez para salvar o dia após Seth convocar um novo torneio a fim de ou copiar e roubar os poderes de todos os lutadores mais fortes ou simplesmente exterminá-los. Só que quem resolve tudo é Bison. O ditador não havia morrido estava em um novo corpo e, com a ajuda da traidora Juri, conseguiu chegar antes dos mocinhos, sequestrar as Dolls novamente, destruir Seth e ligar outros cones e armas para assumir o controle novamente trazendo de volta a Shadalu. Com a ajuda de Kami e Abel, Chun-Li e Gilles conseguem destruir pelo menos a base da Sin, mas não conseguem alcançar Bison e esse foi o problema. Começando ali a história de Street Fighter 5. Ah que para muitos é a pior da franquia. Com todo o armamento criado pela Sin, Bison sequestra diversos hackers espalhados pelo mundo, incluindo uma criancinha chamada Lee Feng. Sim, uma criancinha hacker. A intenção é criar uma espécie de lua para eclipsar o sol e destruir várias coisas nas cidades eclipsadas. Com isso o caos reina e as pessoas ficam com medo, ódio, raiva e vários pensamentos ruins. Esses sentimentos são uma grande fonte de alimentação para o Psyco Power de Bison. Ou seja, o plano é criar uma espécie de novo Psyco Drive, só que usando as pessoas apavoradas como bateria. Então uma das cientistas, amiga de Rashid, pega as chaves que ligam as ruas e envia para vários lutadores diferentes em várias partes do mundo. Não, era mais fácil apenas ter destruído ao invés de usar os correios? É não, mas... Bom, novamente o Lee e Gilly partem para destruir o mal e contam com a ajuda novamente de Kami. Só que dessa vez eles não são os únicos. Ninguém quer que Bison fique invencível e domine o mundo. Então um grupo que se julga ter um líder melhor para governar o mundo junta secretamente vários guerreiros para entrar na luta. Esse grupo se chama Illuminatis, que preferem o seu messias Gil no comando e por isso trazem Charlie Nash de volta ao mundo, mas como um zumbi. Enquanto isso, Karim se irrita com o caos e decide juntar vários outros guerreiros também após a primeira lua destruir um satélite de sua empresa. Illuminatis está na lista dos que se juntaram, mas Gilly, Shunri e Kami também unem forças com a Patricinha para parar Bison. Após conseguir as chaves, todos eles vão para a base da Chadalu e depois de usá-las para tentar desativar as ruas, Fang usa Liefen para ativá-las, mas não para terem efeito naquele momento, mas sim apenas depois de 24 horas. Por quê? Sei lá mano, só vai. Com isso elas cairiam em várias cidades do mundo causando muita destruição. Então, todos vão embora, se unem com ainda mais lutadores, agora incluindo Ryu, e voltam lá na base nada secreta novamente. E é Rashid quem salva o mundo. Após enfrentar Fang e uma das servas de Bison, ele consegue quebrar o dispositivo que controla as dolls e, mesmo envenenado, coloca uma senha ultra secreta que descobriram do nada e que pararia tudo na hora. E a senha coincidentemente é o nome e apelido dele. Rashid do Vento Turbulento. Pronto. O mundo salvo faltava ao resto da equipe apenas finalizar o trabalho. Nash absorve uma grande quantidade de poder de Bison explode e Ryu finaliza o vilão com seu novo Hadouken. As dolls, livres do controle do Psycho Power, ajudam a destruir a base da Chadalu e Chun-Li resgata Liefen e a adota. É de longe o pior capítulo da franquia em matéria de a história. Mas finalmente chegamos no final, a história de Street Fighter 3. Ah, os Illuminatis? Isso. Muitos anos após os eventos de Street Fighter 4, a organização resolveu sair das sombras. Eles não viam mais a humanidade como algo bom e queriam selecionar apenas algumas pessoas boas para viverem e povoarem a Terra Prometida. E como eles querem encontrar essas boas almas? Logicamente com um torneio de luta. Quando o assunto é Street Fighter, a Capcom talvez não seja muito bode de enredo. É, né? Antes do torneio, Akuma encontra o chefe da organização, Gil, e o desafia para saber sua força e acaba com o vilão sem muitos problemas. Porém, ele não sabia do poder de ressuscitar que o chefe dos Illuminatis possui e vai embora cedo demais. No fim, Alex, um lutador que queria enfrentar o homem que derrotou o padrasto dele, vence todos do torneio e no fim derrota Gil e vai embora, fazendo o vilão desistir de tudo aquilo. E o Ryu, mais uma vez, foi só mais um personagem selecionável entre vários outros. Sabe por quê? Você pode reparar que o foco de Street Fighter é muito mais em histórias pessoais do que em algo maior como Tekken e The King of Fighters fazem. Por isso, a qualidade das histórias individuais não é a mesma, mas se você for analisar as histórias individuais dos personagens, em maioria, na verdade, são até que muito boas e bastante profundas, como a vida do Ken, a reflexão interior do Sagat ou a busca por um propósito de code. Se esse vídeo for bem divulgado, eu posso fazer mais vídeos sobre as histórias individuais dos personagens de Street Fighter. Por isso, embora seja o protagonista do jogo, Ryu não é o protagonista da história principal de Street Fighter. Na verdade, na maioria das vezes, ele é só mais um, pois tem sua própria saga sobre paz interior e busca do mais forte. E tudo isso vemos em paralelo à história principal, que na maioria das vezes foi protagonizada principalmente por Chun-Li e Gilly, os verdadeiros mocinhos da história principal de Street Fighter, contando, claro, algumas vezes com a ajuda de Kami, Nash e outros como co-protagonistas. Mas isso não acaba aqui. Exatamente, alguns anos após os eventos de Street Fighter 3, vários guerreiros se encontraram na cidade de Metro City e junto aos novos protagonistas, Rook e um novo personagem criado pelo jogador, descobrem novas aventuras e desafios em Street Fighter 6. Como você gostaria que fosse o modo história de Street Fighter 6? Essa ideia de mundo aberto te agradou? Me diga nos comentários, eu quero saber. E não se esqueça do combinado, hein? Se inscreva no canal, se em quatro vídeos nenhum te surpreender, pode tirar a inscrição e nunca mais voltar aqui. Experimenta! E se puder ajudar, seja membro do canal, clique no botão Valeu ou envie um pix no valor, que achar justo para o e-mail do Renato, arroba gmail.com. Em agradecimento pelo apoio, membros do canal tem vídeos exclusivos, preferências em lives e ainda participam comigo do grupo de WhatsApp secreto do canal. Se puder apoie, seja dessa forma ou deixando um like e compartilhando esse vídeo em grupos por aí. Muito obrigado ao Rio Oran, um dos maiores organizadores de campeonatos do Brasil, que me deu a honra de estar aqui me ajudando a apresentar esse vídeo. Eu vou deixar o canal dele aqui para você se inscrever, aqui tem um link também para titãs iWare, dê uma olhada lá. E aqui uma playlist com vários bastidores e desenvolvimento de Street Fighter e da Capcom, dê uma olhada, sério, eu acho que você vai gostar. E eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Buenas!